Olha, eu ia te pedir em casamento, Karen! Amor, deixa eu me explicar, por favor! Karen, não tem explicação! Some da minha casa agora! Oi, tudo bem, né? Demorou abrir a porta pra mim? Tá aqui, enfim, o G1 contratou a empregada. Não, mas... Não, não, quero saber. Chama ele pra mim, por favor. Gente, meu Deus. Aff, achei que ia já casar comigo sem contratar a empregada. Eu que não ia ser cuidada dessa casa inteira aqui, sozinha. Amor, que bom que você já chegou. É, até que ela foi rápida. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem. Saudade. Também tava. Nossa, que urgência é essa que você queria que eu viesse logo pra você conversar? Amor, é que eu tenho uma grande surpresa pra você. Hoje vai ser uma noite muito especial. Hum, nossa, o que será? Eu vi a mesa posta, tem três lugares. Alguém mais vai vir? Então, senta aí, faz parte da surpresa. Ah, é? Então tá. Amor, você lembra aquela promoção que eu falei lá no trabalho? Agora eu consegui, eu vou ganhar muito mais. Nossa, sério? Nossa, amor, tô tão feliz por você. Você merece. Você trabalhou tanto por isso, né? Pois então, esse jantar tem a ver com essa surpresa. Ah, então eu já sei. O diretor da empresa vai vir aí jantar com a gente. Não, não é ele, não. Então, gerente. Não, amor, é muito melhor que isso. Ai, me fala logo, eu tô muito curiosa. Na verdade, sem essa pessoa, eu não estaria lá. Na verdade, eu não teria conseguido quase nada na minha vida. Nossa, que pessoa importante é essa? Importante não. Ela, na verdade, circunstancial. Se não fosse ela, não seria nada. Nossa, eu tô muito curiosa e muito ansiosa pra conhecer. Olha, fica aqui. Não sai daí, tá? Eu já venho. Tá bom. Mãe, o cheirinho tá bom, hein? Mãe, o que que tem hoje? Fiz uma bagunça com o jantar da sua noiva. Será que ela vai gostar de mim? Claro que vai, mãe. Com certeza ela vai gostar da senhora. Ai, tá muito... Ai, meu filho, será que ela vai gostar de mim? Mãe, não se preocupe com isso não. A senhora que tem que gostar dela. Porque a sua opinião é a mais importante pra mim. Ai, meu filho, tá bom. Tá bom. Mas olha aqui, eu nem tive tempo de me arrumar. Eu tava fazendo jantar pra gente. Não se preocupe com a vestimenta não, mãe. Ó, calma aí um pouquinho. Aqui, ó. Essa é a bebida favorita dela. Vai servindo lá que eu vou preparar uma surpresa, tá? Tá bom, mãe. Nossa, você demorou, hein, trazer alguma coisa pra me beber. Vou te falar, quando eu casar com o G.U., muita coisa vai mudar aqui, viu? Aqui, meu bem, pra você. Olha o que você fez! Você acabou com o meu vestido! Desculpa, eu não queria. Não desencosta de mim! Nem o seu salário de um ano pagaria o meu vestido! Sou emprestável, inútil! Eu vou te colocar no olho da rua! Olha o que você fez! Nossa, logo hoje, gente, tem um jantar importante! Olha o que você fez! Nossa, olha isso! O que que tá acontecendo aqui? Ela jogou bebida em mim no meu vestido! Você inútil acabou com o meu vestido! Cali, para! Ficando doido você gritando comigo dessa forma! Senta aí agora! Mãe, você tá bem, mãe? Mas eu não queria ter feito isso! Me desculpa, me desculpa! Mãe, não foi sua culpa! Eu tô muito... Não foi o que eu faço, mãe! Senta aqui! Acidentes acontecem! Calma, calma! Karen! Você pode me explicar que merda de tratamento foi esse? Eu tô mal entendida! Eu achei que ela fosse sua funcionária! Oi, sogra! E você acha que mesmo se ela fosse uma funcionária, você teria o direito de tratar ela dessa forma? Amor, eu posso explicar! Vamos estragar essa noite! Você preparou tudo tão lindo! Estragar? Quem mesmo que estragou tudo aqui? Olha, eu ia te pedir em casamento, Karen! Amor, deixa eu me explicar, por favor! Karen, não tem explicação! Some da minha casa agora! Tá, amor! Karen, só vai! Some! Meu filho, me perdoa! Eu não queria acabar com o seu relacionamento! Me perdoa, por favor! No fundo do coração! Mãe, claro que não foi a senhora! Aliás, eu te agradeço! Imagina o seu caso com uma mulher desse tipo! Ai, que ódio! Nossa, o que foi, Maria do Estresse? Você não tinha um jantar importante hoje? Minha sogra apareceu lá e estragou tudo! Karen, será que foi a sua sogra mesmo que estragou tudo com o seu temperamento? Eu não tenho culpa! Essaquela velha apareceu do nada! Me conta o que aconteceu! Oi, tudo bem, né? Demorou abrir a porta pra mim? Olha o que você fez! Você acabou com o meu vestido! Desculpa, eu não queria! Não desencosta de mim! Nem o seu salário de um ano pagaria o meu vestido! Pesta um minuto, eu vou te colocar no olho da rua! Nossa, Karen! Dessa vez você extrapolou, né? Ô mulher, não clica assim não! Olha, isso aí vai servir pra você aprender, né? Quem sabe no próximo relacionamento você não vai dar uma liberdade! Obrigada, viu? Eu vou te colocar no próximo relacionamento você não vai dar uma liberdade! Eu vou te colocar no próximo relacionamento você não vai dar uma liberdade! Eu vou te colocar no próximo relacionamento você não vai dar uma liberdade! Eu vou te colocar no próximo relacionamento você não vai dar uma liberdade!